O pagamento do abono salarial já começou, os primeiros a receber vão ser os clientes da Caixa nascidos no mês de julho, seguidos dos correntistas do Banco do Brasil, que possuem o número zero no final da inscrição do PASEP. O benefício no valor de um salário mínimo é pago a quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano base 2014, recebendo até dois salários mínimos e que tenha sido cadastrado até 2010 no Programa de Integração Social, PIS, no caso dos trabalhadores seletistas, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, no caso dos servidores públicos. A ordem de pagamento segue o mês de aniversário, no caso do PIS, ou o final do número da inscrição do PASEP. O saque pode ser feito até o dia 30 de junho de 2016. As alterações no acesso ao benefício, aprovadas esse ano por medida provisória, só entram em vigor para o abono salarial do ano base 2015, que vai ser pago em 2016. De São Paulo, Leonardo Meira. Tchau.